Vamos embora! Opa! Naaaah! Puta que eu parel! Nó velho, cai no barranco! Você vai deixar ele participar da corrida? Que corrida! Que corrida! Tocar! Só depois que eu terminar de gravar isso aqui! Ó velho, zangar! Fê maria puta que eu parei! Eu quero um buraco de novo! Que que é isso? Nossa, cada pulão velho! Não! Puta que eu parel! Bati no poste! Não! O que é isso? Quem? Felipe! Que Felipe? Felipe Correia! Não, não tô entendendo nada que você tá falando, e outra coisa, tô gravando, velho. Nova e essa pista é muito top. Vou ver o vídeo depois. É, vai ter que ser depois desse, que eu tô gravando ainda. Vou anotivou, vai ser exportado. Falou, boa noite. Beleza, vai lá. Mô, velho, que top. Quem tava ele? É o Naritas. Ah, eu não vi. Ele entra aqui todo desesperado, velho. Era sempre assim. Não, nunca muda. Estando aqui, derrubar os postes aqui e tal. Oh, top. Massa! É, porque hoje eu vou gravar também, não vou ficar jogando. Eu vou deixar no gatilho pro sábado, que é o melhor dia. É, velho. É, velho. Não, velho. Ó, o Drift! Drift mentiroso! Ah, buraco, filho do Aego. Eu, né? Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu... Ué, curva. E aí... Uma curva, muita curva mesmo. Agora descida Eita Partei de ser na serra Partei de 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 serra lado aí o cara tá me ultrapassando e tem Fusca, tem o Baja, né, do Barra, sei lá se fala assim, tem umas picape também muito top, cenário é muito top mó véi, que top tive que mudar pro H shifter aqui, que tá foda, eita, porra eita, porra, subi no barranco, véi jogar a primeira vez na Fusca, muito é foda ah, pra saber o traçado é embaçado eu não sei o traçado, véi, aí eu tô vendo ali no GPS, ali, mas mo... puta que pariu mostra ó, aaaah fé maria caindo eita eita poxa vida e cadê a pista, nossa muita curva eita 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 sai do barranco eita eita sai do barranco eita 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 no nó haha que bosta velho deu um pulão aqui bati lá no poste eita 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 o que tá mais pra rali dos sertões oES! sai do meio do mato e passa para o outro Vou voltar para a Bento Fusco aqui A Bento Fusco aqui E esse Fusco aqui está bom para correr naquele outro De Rally que eu converti da outra vez O que é isso? É zangado demais Sai cá Sai cá Ó Fih, você está tudo bem Ah, estou chegando já Ah, cheguei Ah, cheguei Ah, cheguei O que é isso?